5º CAPÍTULO, QUARTA-FEIRA No dia seguinte, depois do fim das aulas, os amigos juntaram-se. Liliane, o Paulo, o Beto, a Mafalda e até o Ricardo, que um dia tinha andado à bolha com o Alex. Resolveram dar uma volta ao bairro e falar com as pessoas das lojas. Podia ser que alguém tivesse visto Alex naquela noite. Alex.com assistiu a Mafalda. É assim que ele quer que nós lhe chamemos? Depois, deixa-te de tretas, protestou o Paulo com aquele jeito irritante de puxar o cabelo para cima. Isso não tem jeito nenhum, ponto.com não é nome, é endereço eletrónico. Alex é que dá jeito e acabou-se. A Mafalda e o Paulo eram como cão e gato. Se um dizia branco, o outro dizia preto. A Mafalda achava que o Paulo se armava. Era todo o estilo. Vestia marcas da cabeça aos pés, não que fosse propriamente um Betinho, mas para lá caminhava-se. Para o Paulo, a Mafalda era dominadora. Ela é que sabia, ela é que organizava, ela é que mandava. Já lhe bastava ter a mãe para ainda ter de altura, aturar outra mulher e dizer-lhe o que é que a devia de fazer e para onde a devia de ir. Além do mais, cometiam os dois pela amizade do Alexandre, como se uma amizade pudesse excluir outra amizade. Melhor ou pior, acabaram por ordenar. Afinal de contas, o que estava em casa era um amigo mudo. O Alex com ponto.com ou sem ponto.com. Correram o bairro todo para a frente e para trás. Levaram fotografias do Alex. Foram aos cafés, aos cabeleireiros, à loja de informática, ao videoclube, aos eletrodomésticos, à casa dos frangos. Até ao quadro foram. Nada. Foram também falar com a Margarida. Não queriam acreditar que o amigo tivesse voltado aos encantos preteados e plastificados da sua antiga namorada. No entanto, havia que explorar todas as possibilidades. Como seria de esperar, a Margarida recebeu-os com duas pedras na mão. Que não. Não sabia nada do Alex. Ultimamente era raro vê-lo. Aliás, ele estava a ser metido nos computadores e ela tinha coisas muito mais importantes para fazer. Ninguém o tinha visto. O Alexandre, Alex ou alex.com tinha-se dissolvido no ar. Sexto capítulo. Terça-feira. A noite em que o Alexandre desapareceu foi um pesadelo para os pais. Fizeram o que podiam para descobrir onde é que ele se metera. As horas corriam e o resultado era repetidamente novo. Pior que isso, não conseguiam nem sequer descobrir como é que o filho tinha desaparecido. Não havia nenhum indício. Nenhum sinal. Tudo estava intocado no quarto dele. Deixaram os ténis preferidos. Não tinha levado o casaco nem o telemóvel. O que, apesar de tudo, era natural. A carteira do dinheiro estava em cima da cama. Isabel pensava em todos os desastres e terrores possíveis. Foi atropelado, captado, apanhado por uma rede de crimes assustadores, tenebrosos e invisíveis. A esta hora, o nosso filho até pode já estar morto. Tu és capaz de parar com esses parates, protestou Zé António. Com as coisas que a gente vê nos telejornais, temos de ser racionais. Há de haver uma explicação para isto. Insistia Zé António, tentando agarrar-se à sua natural racionalidade de engenheiro. E onde é que está a explicação? És capaz de me dizer? De facto, era tudo muito estranho. E Zé António, que gostava de se fazer por talhaço nas circunstâncias mais difíceis, também começava a ir-se abaixo. Por detrás daquela mania de organização e dos horários, era um homem sensível e adorava a mulher e o filho e a mulher. Puxou Isabel para si com carinho. Abraçou-a e sussurrou. Vamos ter calma, criou. Deve ter havido um equívoco. Se calhar, ele disse que ia algum sítio. Isabel agarrou-se muito ao marido e disse com uma grande nuvem de tristeza nos olhos. Eu sinto que aconteceu alguma coisa muito grave ao nosso filho. Muito grave. Não digas isso. Não tem nervos. Nós temos de ter calma. Zé António não sabia o que dizer para acalmar Isabel. Ele próprio sentia-se muito inquieto. Vais ver. Daqui a pouco, ele aparece por aí. Quem apareceu foi a polícia, que Zé António entendeu dever chamar. A princípio, a polícia encarou a situação com uma displicência de quem pensa que se trata de uma daquelas fugas de adolescentes, que reaparecem algumas horas ou poucos dias depois. Mas a pouco e pouco, os agentes começaram a ver que as peças não encaixavam. E quando Isabel se recordou que o filho estava de chinelos e que nenhum dos seus ténis e sapatos tinham sido levados, eles concluíram que ninguém foge de chinelos em pleno inverno. E que, definitivamente, aquele desaparecimento era diferente de todos os outros que tinham investigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí